Que o Rio Grande do Sul detém a excelência em tudo o que faz, todo mundo concorda. Na pecuária, a criação de genética capaz de promover o cruzamento industrial com grande eficiência se tornou ao longo dos anos uma realidade. Mas como fazer para que essa qualidade toda rompesse fronteiras e ganhasse mercado nos centros mais volumosos? Aí entra a Central Leilões. Lourenço Campo conheceu de perto a força dessa pecuária no início dos anos 90 e uma década depois já estava organizando leilões em parceria com a Cambará Remates. Quem primeiro abriu as portas em 2013 foi a JMT Agropecuária, de São Gabriel, berço do atual campeão mundial da raça brangos e produtor de genética difundida em vários rebanhos brasileiros. Foi uma parceria que, com o nosso mercado do Rio Grande do Sul, aliamos a clientela, conhecimento do Lourenço em todo o Brasil Central e Norte e veio só a somar e hoje nós temos um negócio, um leilão de sucesso, sem dúvida nenhuma. E focado nisso, dentro da porteira, às vezes a gente esquece de informar o mercado, informar os nossos clientes exatamente do que a gente está fazendo lá dentro. E a Central nos ajuda muito nisso. Contar um pouco desse histórico que a JMT tem de tantos anos, mandando animais para todos os estados e com boa a nossa experiência. Então a Central nos ajuda muito fazendo essa ponte entre nós, os nossos clientes, tanto antes da venda, durante a venda e principalmente também depois da venda, sobre qualquer coisa que os clientes precisam, eles fazem também essa ponte. A Central nos ajuda com isso, de forma que a gente tem um índice de recompra muito grande. Todos os clientes da Central voltam a comprar e etc. Então, muito satisfeitos por isso também. O que sela esse casamento da Central Leilões com os produtores gaúchos e reforça essa parceria muito forte de negócios é a comunhão das responsabilidades. Primeiro, a dos produtores, os criadores, que demonstram excessiva responsabilidade em seleção para apurar o que há de melhor a fim de levar ao mercado. E depois, a responsabilidade da Central com essa necessidade de levar ao mercado e também a demanda dele por produtos que fazem a diferença no campo. Foi esse currículo de empresa completa que levou a cabanha São Xavier a colocar há oito anos nas mãos da Central Leilões o melhor do seu Angus, criado desde 1949, e o Brangus, que a partir de 1981 passou a dividir essas terras com a soja da família de Caio e Camilo César Viana. Quanto mais especializada uma empresa, seja para produzir genética, seja para produzir carnes, nós precisamos ter empresas na área comercial que nos deem o respaldo também de excelência, que é necessário empresas sérias, bem posicionadas, que consigam atender a demanda de quem oferta genética, mas uma responsabilidade muito grande de quem compra genética. O que a Central Leilões faz hoje, visitando seus clientes, conhecendo os rebanhos, conversando, se inteirando daquilo que ela vai ofertar, daquilo que ela vai organizar em termos de comercialização, ela tem que saber e ter a responsabilidade do que ela oferta aos seus clientes, porque o cliente da Central não é só quem vende, também é quem compra e principalmente quem compra. E a gente também tem uma admiração pela forma empreendedora que a pecuária nacional tem fora do Rio Grande do Sul, principalmente lá na região centro-oeste, então essa visão de uma pecuária empreendedora é a mesma visão que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tendo essa convivência com a Central, trabalhando junto, também é uma forma de a gente trazer isso para o nosso negócio e tentar aproximar a nossa forma de pensar, pensando na pecuária nacional de forma mais abrangente. Quando vocês se aproximaram da Central Leilões, foi sabendo disso, foi buscando esse reconhecimento, essa segurança que você desejava? Nós tivemos a felicidade de conhecer o Lourenço e a proposta de trabalho dele sempre nos deu, afinou com o nosso trabalho, nós vimos na Central Leilões pessoas comprometidas, pessoas responsáveis com o que faz. O Rio Grande do Sul, ele faz uma genética que não é para ficar no Sul, a verdade é essa, uma genética que a gente tem a responsabilidade, graças a Deus, de exportar para o Brasil inteiro e a pecuária brasileira poder absorver isso daí e promover crescimento, entendeu? Então eu acho que é essa a nossa responsabilidade aqui, é o porquê nós estarmos aqui junto a esse grupo espetacular de criadores que nós já atendemos no Rio Grande do Sul e que podemos ser um veículo de desenvolvimento para eles, mas principalmente para todo o consumidor dessa genética no Brasil. consumidor que sempre quer mais daquilo que funciona, partindo de relacionamento, produção e estrutura. E nessa equação o importante é o mercado fidelizar a sua genética e você fidelizar um trabalho que te aproxima do seu cliente. É o fechamento de todo um trabalho, então é uma etapa que eu julgo extremamente importante. Se nós não tivermos os parceiros certos que a gente consiga dar o top final no pacote, ele fica de perna quebrada. Então a parceria, no caso a central leilões para nós, hoje faz parte do que a gente entrega para o cliente. Esse é um mercado que a gente prima pela recompra, então se os clientes estão vindo comprar de novo, que é o que tem acontecido, tanto lá em cima quanto no Rio Grande do Sul, é sinal que os nossos animais estão entregando isso a campo, estão entregando o que nós vendemos e também a gente está atendendo da forma correta os nossos clientes, assim como os nossos parceiros, central leilões, fazendo esse trabalho pós-venda também. Na verdade são quase quatro anos de trabalho que começam, na preenheza até o pós-venda no leilão. Como o Pete falou, desde a preenheza até o pós-venda. Passando pelo frete, passando pela logística, pelas burocracias. Por tudo, por tudo. E também esse trabalho que muitas vezes a turma da central faz conosco, quer trazer realmente esse feedback do criador, do cliente, após o nascimento dos bezerros na fazenda. Sinal de que em 25 anos de existência da central leilões, essas são duas parcerias de apenas 8 e 9 anos de muitos que ainda virão.